Olá pessoal, nós estamos aqui para falar sobre o nosso curso de auxiliar de veterinário. Nós vamos iniciar uma próxima turma no dia 19 de março. Mas antes disso, nós vamos fazer duas aulas de apresentação, uma no dia 5, a outra no dia 12, para vocês entenderem a grandiosidade que é esse mercado PET e aonde vocês podem chegar com um curso desse. Nós vamos falar na primeira aula de como o auxiliar de veterinário pode atuar, quais as áreas que ele pode atuar e quais são as funções do auxiliar de veterinário. Então, nessa primeira aula, que é dia 5, nós vamos falar isso. Próxima aula, uma aula mais prática mesmo, para vocês entenderem o que é a grandiosidade e onde vocês podem chegar com o curso de auxiliar de veterinário. Espero que vocês possam participar. Liga para a gente, a gente vai mandar a grade do curso para vocês. Nós estamos criando uma playlist agora especificamente do curso de auxiliar de veterinário. Você pode ir lá, você vai ver testemunhos de alunos nossos que fizeram o curso com a gente, que já estão na faculdade, alguns que já formaram. Então, vai ser muito interessante vocês participarem. Talvez a gente até crie um grupo do WhatsApp para a gente falar sobre o curso de auxiliar de veterinário que vai começar no dia 19 de março de 2024. Espero vocês lá. Tchau. 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 Tchau.